Fala pessoal, cá estou novamente para falar do assunto do momento, da polêmica, da intriga. O dia de ontem foi extremamente movimentado no xadrez mundial, ok? O que aconteceu? Magnus Carlsen simplesmente abandonou a Cinquefield Cup. Ele desistiu do torneio, certo? Pela primeira vez na carreira dele, ele abandona um torneio e, olha, vou dizer, há muito tempo eu não me lembro de um jogador top abandonando uma competição de xadrez por um motivo que não seja saúde ou perda de algum familiar, alguma coisa assim, tá? A gente já vai ter que ir para a década de 60 com o Bob Fischer, ok? Porque realmente, da época moderna, eu não me lembro de algo assim acontecendo. E as circunstâncias desse abandono são também muito misteriosas. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Ele perdeu de brancas uma partida contra um jovem xadrista americano chamado Hans Niemann, um jogador juvenil ainda, acho que ele tem 19 anos, e que teve uma ascensão meteórica no mundo do xadrez nos últimos dois anos. Ele saiu de um jogador ainda com menos de 2.500 para 2.700 pontos de rating. Então, ele ganhou mais ou menos 200 pontos de rating aí nos últimos dois anos. E é um jogador que está aí buscando um lugar na elite, é um jogador polêmico também, ele fala, dá entrevistas curiosas e tudo. E ele ganha do Carlsen e o Carlsen abandona o torneio no dia seguinte a essa derrota, entendeu? Colocou ali, fez um tweet meio misterioso com um vídeo, com um meme do José Mourinho, dando a entender que ele não poderia ainda falar tudo o que ele tem para falar. Enfim, é a polêmica do momento, certo? Para falar dessa polêmica, eu vou mostrar a partida também e fazer os meus comentários, dizer o que eu acho, tá? E quais são os possíveis motivos que estão se especulando, tudo aí, né, tá... Tudo isso eu vou analisar nesse vídeo, para isso, obviamente, é um momento ímpar, né, um momento que há muito tempo eu não vi alguma coisa assim acontecendo no xadrez, tinha realmente que me trajar com ela, a Tech T-Shirt, evidentemente, tá? Estou aqui, é um vídeo tenso, polêmico, não quero ficar suando, certo? Eu quero uma roupa confortável nesse momento para poder falar desses assuntos. Então, eu escolhi a minha Tech T-Shirt e eu vou aproveitar para deixar um recado também, que a Insider está lançando agora, a pedidos aí, um item muito aguardado, que é um tipo um moletom, certo? Um casaco aí da Insider, que é chamado de Heavy Hoodie, ok? E a Insider está com essa proposta agora de completar a sua vestimenta. Você pode se vestir já da cabeça aos pés, praticamente, com a Insider. Então, tem aqui esse moletom espetacular, certo? Já providenciei o meu, já está chegando, vai, quer dizer, o moletom está em pré-venda, mas eu já providenciei, certo? Assim que for lançado, chegará aqui. É bem verdade que São Luís não é dos lugares mais frios do mundo, mas eu tenho os meus planos de voltar a viajar e, olha, eu quero voltar a jogar torneios em 2023. Para muita gente que me pergunta, Rafael, você vai jogar ou não vai jogar? Quero voltar a jogar torneios em 2023 e vou viajar para lugares frios, mas já estarei protegido com o moletom Heavy Hoodie aqui da Insider. Veja só que maravilha, certo? O produto está em pré-venda. Eu vou deixar o link na descrição aí para você visitar o site da Insider e já garantir o seu. E não se esqueça, coloque o cupom Rafael Leitão e garanta um descontinho maroto, tá certo? E complete. Aproveite e já compre também a Tech T-shirt e já as bermudas da Insider também e já complete aí a sua vestimenta, tá certo? Não se esqueça do cupom Rafael Leitão. Bom, voltando a falar da nossa polêmica, vou mostrar aí a partida, as especulações de por que o Carlson abandonou e tudo que está sendo analisado aí no mundo do xadrez, veremos depois dela. A não menos especulativa vinheta. Se não vejamos o que aconteceu nessa polêmica partida entre o Carlson e o Niemann, na verdade, a partida em si não foi polêmica. Ela me pareceu uma partida normal, certo? Não vi nada de muito anormal nessa partida, mas as circunstâncias sim são polêmicas, ok? Olha, já adiantando, o que o Carlson não disse com todas as letras por que ele abandonou o torneio. Aliás, eu acho um pouco questionável essa... Isso que é algo muito comum nos dias de hoje, que a pessoa toma uma decisão extremamente polêmica, que ela sabe que vai gerar um monte de repercussão e ela não explica exatamente o motivo pelo qual ela fez isso, certo? Então, colocou o vídeo lá do Mourinho, mas isso só gera mais especulação, não se sabe exatamente o real motivo, não foi colocado ali, sei lá, não se colocou com todas as letras o que está acontecendo. Aliás, o Carlson já fez isso antes, quando ele criou a especulação que ele só defenderia o título mundial se fosse contra o Firuza, ninguém sabia se era verdade ou se não era. Ele não deu uma declaração enfática para nos preparar para o que viria no mundo do xadrez após o torneio de candidatos. E os próprios participantes do torneio de candidatos não sabiam se jogavam pelo segundo ou se só o primeiro lugar interessava, tudo isso, certo? Então, ele fez isso uma vez mais, uma declaração aí que ficou no ar. E aí o pessoal começou rapidamente a especular, especialmente no Twitter, nas lives que estavam sendo feitas e na própria transmissão do torneio. E a especulação basicamente foi por dois caminhos. O principal é que era uma acusação velada ou o pessoal está dizendo que alguma ajuda externa o Hans teve durante essa partida, enfim. E também tem gente que especula se o Hans teve alguma informação a respeito da abertura que o Carlson iria jogar, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. E, enfim, eu vou mostrar a partida, vou mostrar aí os momentos cruciais e depois eu dou a minha opinião sobre essas especulações e a gente vai analisando com mais calma. Se não vejamos o que aconteceu, foi jogada aqui, então, uma Inzo Índia. Eu fiz uma análise dessa partida antes de saber de qualquer especulação. Então, eu estou muito confortável porque eu não fui influenciado por nenhum comentário. Eu analisei essa partida detalhadamente antes de qualquer polêmica. Eu não poderia imaginar que haveria esse tipo de polêmica, certo? Então, algumas coisas eu achei curioso aqui. Por exemplo, o Carlson escolhe essa variante com G3. Rock, Bispo aqui, D5. Não é uma das linhas mais populares, tá? A3, que também não é um lance muito popular, Bispo toma beta na C3, tá? Então, o Carlson, ele tem esse costume de jogar subvariantes que não brigam especificamente por uma vantagem na abertura, mas ele confia com razão no melhor conhecimento dele de xadrez e que ele pode, de certa maneira, jogar melhor no meio-jogo, mesmo sem uma vantagem do ponto de vista teórico ali, de acordo com o computador. E me surpreendeu que o Hans estava preparado para essa variante em particular. Aliás, essa é uma declaração que ele deu após a partida que, por uma sorte incrível, ele teve a posição aqui da partida, inclusive essa posição. Detama C4, Cavalho F3, C5, Rock. Tudo isso, ele disse que ele tinha essa posição analisada no dia que ele jogou a partida. O que é muito curioso porque o Carlson nunca tinha jogado isso, tá? E o Carlson, ele é um jogador que pode jogar qualquer variante. É impossível de se preparar contra ele, tá? Assim, não é impossível, mas tem, por exemplo, o Catalano, ele estava jogando mais recentemente. Mas você nunca sabe, ele pode vir de E4, de D4, de C4. Os caminhos com ele são meio imprevisíveis e era curioso que ele tinha se preparado justo em uma variante que o Carlson nunca tinha jogado. E aí o Hans Niemann, ele dá uma declaração e diz que o Carlson tinha uma partida de 2018 contra o Wesley So nessa linha e aí procuraram a partida e não encontraram essa partida. Agora já tem gente dizendo que, na verdade, existe essa partida, mas que veio por outra ordem de lances. Eu não sei, tá? Agora, isso gerou uma tremenda especulação. Será que ele teve alguma informação? Como que ele sabia que essa posição poderia acontecer, tá? E, bom, uma forma de você ver as coisas é o seguinte. O Carlson, ele constantemente procura sidelines ali nas variantes principais. Então, sei lá, não é totalmente improvável que ele jogasse alguma coisa assim, tá? Ainda que, realmente, ele deu uma sorte aqui pra adivinhar exatamente essa posição. Mas até aí, olha, não vejo nada demais, sinceramente. Ele jogou C, toma D4 aqui. E aí o Carlson joga Dama, toma D4, que é um lance novo, tá? Algumas partidas foram jogadas com C, toma D4 aqui. Então, Dama, toma D4, Cavalo C6. Dama, toma C4. E5, é um lance natural, certo? Esse tema de o que é um lance humano e o que é um lance de computador, eu tentarei tocar em alguns momentos aqui no vídeo, pra que vocês, especialmente quem não é profissional de xadrez, ou quem nunca jogou profissionalmente xadrez, saiba o que é um lance que um humano nunca encontraria, ou um lance que, assim, é o típico lance de computador, pra que você, né, forme aí a sua opinião, entenda melhor aí toda essa polêmica, ok? Devo dizer também que o Hans Niemann, na rodada anterior, venceu de brancas uma partida contra o Mamediarov, certo? Essa partida, ela foi muito interessante, teve erros de parte a parte nos momentos de cálculo, teve um sacrifício de qualidade do Hans, que era ruim, mas que só o computador conseguiu apontar por que ele era ruim, é um sacrifício que era extremamente natural para um humano, mas que o computador viu um defeito no sacrifício e refutou o sacrifício, certo? Então, por exemplo, quem diz que ele tá usando o computador, tem que olhar essa partida, porque ele faz uma decisão totalmente humana, interessante, mas que o computador refuta, então, né, meio estranho isso, ok? Bom, Voltaire aqui, Carlsen joga bispo G5, H6, e agora ele faz um lance duvidoso, que é esse torre de FD1, era melhor ter capturado o cavalo imediatamente, dama toma F6, cavalo D2 e dama E7, o Hans, na entrevista após a partida, disse que ele tinha tudo isso analisado e continuou citando variantes aqui, diz que tinha tudo isso analisado no dia, essa realmente é uma coincidência impressionante, tá? E aí o Carlsen joga a torre de FD1, que é um lance ruim por conta desse bispo E6, que é um lance muito preciso, e depois dessa jogada, as pretas já têm vantagem, certo? Então, esse é um momento interessante, se ele tivesse jogado dama E7, as brancas repetem a mesma sequência anterior, com a diferença que a torre já está na coluna, então as brancas praticamente têm um tempo a mais e conseguem uma vantagem. Então, ele joga bispo E6, e aí você, né? Tá, esse lance é um lance de máquina ou um humano pode encontrar? Certo? Então, lá vai. Esse é um lance extremamente natural, certo? Não é difícil para um grande mestre competente encontrar essa jogada, certo? É um lance que você desenvolve o bispo, ataca a dama das brancas, aqui não tem nada de computador, tá? É um lance super natural aqui, tá? Então, é... Não sei se dama C5 ou dama B5, dama B5, por que esse lance não pode ser tentado? Eu analiso dama C5, dama A5, essa posição parece ok para as pretas, dama B5, vou ter que pegar aqui o nosso nobre peixe para ver se é um dama B5 do mesmo jeito, se não vejamos, faz tempo que ele não aparece aqui, vamos botar aqui, esse é o nosso amigo peixe de emergência, quebrando o nosso galho, dama B5, vem dama A5 mesmo, deixa eu ver aqui, dama A5, e se... Eu queria ver se dama toma B7, essa dama vai ficar em tremendo perigo aqui, torre de Fc8 indica o nosso estimado peixinho, e essa dama está em apuros sérios aqui, vem torre de AB8 depois, né? Então, por esse motivo, dama B5 também não é bom. Então, o Carlsen teve que jogar agora, uma sequência muito triste, né? Torre toma D8, bispo toma C4, torre toma, torre toma, bispo toma F6, G toma F6. Então, a gente está no lance 16, e o que acontece? O Carlsen, de brancas, não apenas, ele não tem mais vantagem, como a posição dele é um pouco deprimente, no sentido que ele tem que jogar para empatar agora. Ele não tem nenhuma hipótese de ganhar essa posição. O preto já tem uma clara vantagem, com melhor estrutura de peões e peças mais ativas. Isso deve ter deprimido o Magnus, porque uma partida que ele certamente esperava jogar para ganhar, no mínimo, se não efetivamente vencer, e agora ele já tem que lutar para empatar, ok? Agora, o jogador das pretas precisou fazer alguma coisa de extraordinária? Não. O que se deve aqui, a péssima preparação de aberturas do Carlsen, nessa linha aqui, ele jogou uma variante de brancas, que ele ficou inferior em 15 lances. Então, não teve nada demais, os lances das pretas foram naturais, o único lance difícil é o lance bispo F6, que não é um lance difícil para um grande mestre encontrar. Obviamente, ele disse que ele já tinha preparado de antemão, aí melhor ainda. Enfim, ele joga rei F1, ele tinha a opção aqui já de sacrificar o peão de E2, de várias maneiras, como cavalo H4, bispo tomei cavalo F5, torre D1, bispo tomei E2 e torre D7. Ele tinha também cavalo D2, bispo tomei E2, cavalo E4. Todas essas linhas eram interessantes para as brancas, e jogando bem, o branco deve conseguir um empate aqui. O que vem é um outro tema desse vídeo, que é o jogo muito abaixo do normal vindo do Carlsen, aí não sei se ele estava abatido por conta da má preparação, ou se ele estava com algum indício do que seria o motivo para ele desistir do torneio, que eu não sei qual é exatamente esse motivo, para ser sincero, o motivo dele, mas e se isso já estava incomodando ele? O fato é que ele joga muito, mas muito abaixo do nível dele, o restante dessa partida. Aliás, a partida como um todo, mas especialmente aqui, que é um final, que é um dos pontos fortes dele, joga muito abaixo do nível dele. Por que? Só nos resta especular, mas, enfim, o que, assim, no senso comum, observando a partida, pode dizer, todo mundo tem um dia ruim, parece que esse pode ter sido o dia ruim do Carlsen. Bom, torre D8, controla a coluna, nada demais, rei é 1, cavalo A5, bota o cavalo para trazer para o jogo, nada demais, torre D1. Aqui vem um lance muito bom, certo? Um lance preciso, porque muitos pensariam em trocar as torres, eventualmente, jogar alguma coisa assim, ir para um final desse, tentar um cavalo C4, esse tipo de coisa. Ele não fez essa jogada, ele faz torre C8, que é muito mais preciso. é um lance de computador, é um lance que um grande mestre pode encontrar? Com certeza, tá? O próprio Pelica, Jefferson Pelican, sempre dizia, que o lado que tem vantagem, deve conservar um par de torres, porque com um par de torres, você consegue pressionar as debilidades. Especialmente, o peão de C3, é muito débil, a torre é colocada em C8, para atacar esse peão, não vejo nada de computador aí, tá? É um cavalo D2, ataca o bispo, bispo é 6, ataca o peão de C3. Também, colocaram gasolina no fogo, especialmente o Icaro Nakamura, ele colocou gasolina no fogo, quando ele fez uma live, ontem, meio que tirando sarro dos lances, que o Niemann estava sugerindo no post-mortem, nas análises após a partida contra o Firuza, por sinal, ele estava muito melhor nessa partida contra o Firuza, mas aí, olha, é uma especulação tremenda, porque depois da partida, o jogador está com as emoções, pode falar qualquer coisa, aliás, ele já devia estar com a concentração abalada, por conta de tudo que aconteceu, o Hans, e outra, sei lá, o Kramnik, quando jogou o torneio de candidatos, também sugeriu uns lances e umas avaliações muito loucas, ali, eu acho que isso não é parâmetro, o Nakamura é um monstro, aliás, os sacrifícios e as coisas que o Hans sugeria durante a live, eu achava interessante, até o Nakamura começar a rir, dizer que não existe, que o jogador de 2700 pensaria nisso, sinceramente, eu acho que ele pegou um pouco pesado, mas, deixa o registro que o Nakamura pegou muito no pé, ali, claramente, ele está indo por esse lado de auxílio externo pelo que ele foi falando ali na live dele, né, ah, isso vai dar muito pano para a manga, muito pano para a manga, é que, Cavalo E4 era possível, mas isso aqui também, as, as pretas seguem com vantagem, o computador indica um, né, uma variante de empate aí para as brancas, mas isso não vem ao caso, jogou C4, interessante, sacrificando um pinhão, um bispo toma, e agora, Cavalo E4, era o lance mais preciso para o Carlsen lutar pelo empate, em vez disso, ele troca, toma, cheque, não sei se era o mais preciso, porque aqui ele tem boas chances de empate também, tá, com o bispo ativo, a torre ativa, mas ele tem que, sei lá, jogar F3 e F2, esperar um pouco, ele jogou esse torre A8, e ficou com a torre aqui, que é estranho, e agora ele joga F5, ganhando espaço, normal, torre A8, E4, defendendo o pinhão, G4, esse é um momento importante, torre C5, ataca o bispo, bispo A2, esse é um momento importante, aqui, o Hans faz uma jogada, que para os computadores, desperdiça o ganho, os computadores unanimamente, recomendo, F toma G4, torre toma E4, e F5, e indicam, vitória das pretas, com um pinhão a mais, em vez disso, o Hans joga o cavalo C4, que é um lance, que de acordo com o computador, desperdiça a partida, porque bispo toma C4, torre toma C4, G toma F5, segundo a máquina, essa posição empata, até tem o Hans falando, não, mas nenhum humano pensaria nisso, eu entrego essa posição, para 100 grandes mestres, em 99, direi o que o preto está ganhando, e indica torre A4, aqui, o B5, a ideia do computador, é essa aqui, torre B8, torre A4, torre B6, fica com a torre aqui, torre toma A3, e fica com o rei, você não consegue avançar, muito bem os peões, eu estou super ativo, você não consegue trazer o rei, de um jeito fácil, e o computador, acha que aqui empata, tá, então, ele faz um lance, que não é o melhor, é um erro, o Carlsen, não joga o bispo toma C4, joga esse, agora fica perdido, tem uma malandragem aqui, que é, esse lance, E3, muito fina, essa jogada aqui, ameaça torre C1, você não pode tomar, e você perde aqui, material, e depois de F tomar E3, esse monstro, o Pocotó, monstruoso, entra aqui, ameaça o check, tem temas de duplex, com varanda, por exemplo, se você vem aqui, leva um duplex, entendeu, então você já tem que fugir com o rei, check, vem, 2, C2, e a posição tá, ganha para as pretas, o peão de E2 cai, essa mesma ideia, na verdade, ele vai usar na partida, ele joga aqui, o Carlsen joga torre E7, e agora, torre C2, ganha, imediatamente, e ele não faz esse lance, tá, é, bispo B3, torre C3, bispo vem F, toma G4, passa a torre pra lá, porque depois ele torre D7, cavalo C4, e agora, o preto tá ganho, porque você não pode tomar em B7, porque eu te dou mate, e tem mate, tem motildo, não posso me esquecer, hoje é um vídeo tenso, mas não posso me esquecer do motildo, tá, e, o preto ganha mais um peão, então, outra situação em que, ele não faz o melhor lance, de acordo com o computador, tá, ele joga F, toma G4, que é bem natural, torre D7, agora ele joga E3, a mesma ideia que nós vimos anteriormente, se torre toma D6, perde do mesmo jeito, cheque, e agora toma em F2, e aí, F também é 3, cavalo E4, e aí, isso é lance de computador? De jeito nenhum, tá, é um lance que também, um jogador de 2700, encontra sem grandes problemas, ali, num bom dia, tá, estamos sempre falando, ele em um ótimo dia, inspirado, ok, não é um lance que é impossível, para um grande mestre fazer, longe disso, tá, aliás, chama a atenção, o jogo do Carlsen, muito abaixo, como eu falei, né, então aqui, cavalo E4, preparou o Torre C1, tem que fugir, Torre C1, por exemplo, Torre F5, é considerado um lance melhor, esse é um lance totalmente de computador, porque ninguém pensa em trazer a torre para cá, tá, então, esse lance é estranho, realmente, ele não faz o lance de computador, ele faz o lance humano, eu coloco duvidoso nas minhas análises, porque, não é o lance mais preciso, mas esse é totalmente o lance mais humano da posição, check Torre C2, certo, é muito mais natural do que o Torre F5 do computador, então, joga aqui, ataca, ele entrega aqui, F7, Torre Tomé 2, rei vem, check, repete uma vez, e agora joga Rei F6, as brancas tem chances de empate, mas tem que encontrar uma sequência surreal aqui, de máquina também, que é Torre Tomé B7, e agora cavalo G5, parece que está em uma posição ganhadora, o Hans também comenta com o Alejandro Ramírez, na transmissão pós partida sobre essa variante aqui, ele joga, e agora bispo H5, que é um lance que só um computador pode imaginar, qualquer ser humano bota o bispo no centro, o computador bota o bispo em H5, que é o único lance que empata, cavalo F3, rei F1, e agora digamos que eu jogue uma torre para A2, ameaçando o cavalo tomar H2, e ameaçando tomar em A4, e agora para que vocês entendam o que é lance de computador, e o que é lance humano, o que um computador pensa, e o que um humano pensa, como eu disse, bispo H5 é um lance de computador, porque o humano não pensa em colocar um bispo no centro, no canto, entendendo que você não pode tomar em G4, como é o caso aqui, que você leva esse duplo, e agora só tem um lance que empata nessa posição, e aí esse aqui é difícil de encontrar, até se juntar Carlsen, Fischer e Kasparov, e Alekine, juntar os que aqui estão e os que já foram, Capablanca, Rubinstein, mesmo assim é difícil, mas talvez não seja impossível, porque no desespero você pode encontrar o lance, entendeu? O famoso forçadinho mandou lembrança, que é H4, esse lance absurdo é que empata, porque você tira o pião que está atacado, H3 não funciona, provavelmente porque leva cheque e toma o pião, alguma coisa assim, mas H4 empata, é difícil até de explicar, esse lance empata, de acordo com o computador, e além disso você precisaria ter visto de antes, desde o início da linha, que essa jogada empataria, o que é muito além da capacidade humana, pelo menos atual, não sei se esses indianos aí, daqui a alguns anos, talvez encontrem essa jogada, mas por enquanto ninguém encontra, nem o Kalsen, ele joga então Bispo D5, e agora leva a Torre D2, lance natural, crava o Bispo, cheque Rei G6, a melhor chance agora era a Torre F4, e ir para um final de, de, de Torres, com chances, algumas chances de empate, final de Torres sempre tem chance de empate, tá, o Alejandro Ramírez, na transmissão, diz que o computador indica o empate, aqui, se eu não tiver equivocado, ele afirma isso, e a minha impressão, é que o preto deveria ganhar, essa posição, mas realmente não tenho certeza, aí teria que analisar, com o computador, em vez disso, o Kalsen joga, aí de qualquer forma, é a única chance, do F4, e o Kalsen, num bom dia, não iria nem titubear, e fazer essa jogada, né, em vez disso, ele joga Torre D7, deixa o Bispo cravado, e o Cavalo das Pretas pulando, é um lance, que exemplifica bem, a má forma dele, nessa partida, e depois de Cavalo G5, agora com o Bispo cravado, e, talvez ele contasse, com esse Bispo F7, cheque, é, ele, e tomar a torre, mas leva um duplo, né, Re F5, vale indicar, que o lance predileto, do computador, é Re F6, e não Re F5, mas o Hans joga Re F5, Torre toma D2, cheque, Rei, Cavalo toma D2, e agora ele tenta aqui, jogar o Bispo para D5, vem esse lance, muito preciso também, Re F5, e não um lance como Re F4, porque, o contra jogo das brancas é, ir atrás dos peões, então Re F5, centraliza, evita Bispo D5, evita Bispo E6, tá, é, e agora, Re G3, cheque, e agora tá perdido, jogou esse, Reita mais G4, Cavalo toma, e, vai, então aqui, Re F2, vem, e agora, os peões aqui decidem, ele ganha de um jeito bem humano também, o computador, dispara o peão de H, aqui, ganha com os peões, avança os peões, e ganha essa posição, o Hans faz o que eu faria, e qualquer grande mestre faria também, que é, em vez de se meter em confusão, e contar tempos, pra ver se você coroa antes ou não, vai atrás do peão de A5, toma, e agora ganha com dois peões a mais, avança o peão pra H4, e Re E5, o Bispo tem que sair, ele traz o cavalo e dois peões a mais, e ganha, tá, então é assim, o que que é, uma partida muito bem jogada, pelas pretas, mas não perfeita, ele fez também algumas imprecisões, muito mal jogada, pelo Carlsen, para os padrões dele, e aí, se você me perguntar, é, bom, o Hans, adivinhou muito bem, né, teve essa intuição, dessa abertura, que o Carlsen ia jogar, porque ele estava preparado, e se você me perguntar, Rafael, existe indício de utilização, de computador, no jogo das pretas, a minha resposta é, não vejo, indício de utilização, do computador, ok, porque, se bem, ele jogou muito bem, nenhum dos lances dele, era um lance de máquina, não tem um lance, que fosse impossível, para um humano ser visto, como aquele H4, que eu mostrei, as imprecisões dele, são humanas também, o, a partida dele, contra o Mamediarov, tem, um padrão semelhante, ele também comete, um erro, bastante humano, num determinado momento, então, as alegações, de utilização, de computador, as insinuações, que estão sendo feitas, não me parecem, que tem um fundamento, com base, no que eu vi, nessa partida, certo, eu não sei, o histórico do Hans, eu não sei, nada disso, estou me guiando, apenas, pelas duas partidas, que ele ganhou, e que eu analisei, ok, na qual, repito, ele jogou muito bem, mas, nem, não há nenhum indício, de, de, ajuda externa, ele é um jogador, que está jogando muito bem, ele é um jogador, que joga blitz, presencial, onde não tem, nenhuma hipótese, de utilização, de computador, e ele joga, de igual para igual, com muitos jogadores, da elite, tá certo, então, agora, eu não sei exatamente, quais são, as, os motivos reais, pelo abandono do Carlson, essa, repito, essa questão de, ah, ele está usando, ajuda externa, ah, ele teve alguma, alguém falou, falou para ele, como ele descobriu, que o Carlson ia jogar, certo, essas são todas, especulações, do submundo, aí, das redes sociais, e das lives, resta, uma palavra, uma declaração, incisiva, do Magnus Carlsen, ou da equipe dele, sobre o verdadeiro motivo, pelo qual, ele abandonou o torneio, e estaremos ligados, aqui, para saber, assim que tiver, mais informações, eu gravo mais um vídeo, tá, por enquanto, só me resta, olhar o que, aconteceu no tabuleiro, passar aqui para vocês, e esperar, mas o mundo do xadrez, está fervendo, nesse exato momento, bom, espero que você tenha gostado, do vídeo, e se gostou, não se esqueça de, deixar o like maroto, fazer parte da nossa comunidade, se inscrever no canal, e garantir, a sua prevenda, tá, do moletom, do casaco, da Insider, não se esqueça, coloque o cupom, Rafael Leitão, e é isso, nós nos vemos por aí, nos futuros vídeos, valeu, abraço.